E ontem, gente, o corpo então do trabalhador Alex Ferreira, que caiu no Rio Sucuriu no sábado, ele foi encontrado na tarde de ontem pelo corpo de bombeiros, também por um grupo de pessoas que estava ajudando nesse trabalho dos militares. O repórter Rodrigo Lucas esteve acompanhando todas as buscas e conta pra gente o final trágico desta história. Teve fim na tarde de ontem, após quatro dias, as buscas pelo corpo de Alex Ferreira, que estava desaparecido desde o último sábado, após o barco em que ele estava a virar com mais dois ocupantes no Rio Sucuriu. O corpo de Alex foi encontrado boiando no rio, a alguns metros de onde aconteceu a queda. De acordo com o subtenente Valdinei Alfonso, que coordenou as buscas, a Marinha do Brasil também esteve auxiliando e até um helicóptero foi utilizado. O corpo foi encontrado por barcos de amigos que estavam ajudando no apoio às buscas do corpo de bombeiros. Então, a gente está fazendo busca de superfície, né? Começamos hoje, logo pela manhã, fazendo essa busca de superfície aí e a uns mil e quinhentos metros, mais ou menos, da onde possivelmente ele tenha afundado, foi encontrado o corpo já boiando. Quando ele caiu, ele já afundou de imediato e provavelmente ele tenha boiado agora à tarde, né? Agora, um pouquinho antes do pessoal visualizar o corpo, porque a gente já tinha passado pelo local lá, né? Já tinha passado pelo local e o pessoal que vinha vindo atrás, eles conseguiram visualizar e acharam. Então, ele provavelmente deve ter boiado agora à tarde também. O Fábio Linhares participou das buscas e foi a embarcação em que ele estava que encontrou o corpo do trabalhador já boiando no rio. Então, a gente conversou com nossos amigos aí, né? Do bombeiro. A gente encontrou os meninos aí em cima, perguntou praticamente onde é que eles estavam, né? E eles tinham procurado já em alguns lugares. Então, a gente decidiu entrar mais no meio do rio, né? E a gente se deparou com o corpo no meio do rio já de bruxo. Aí a gente pegou, fomos devagar, aí a gente acabou contactando que era ele, né? Aí a gente pegou e chamou os meninos. Chamamos o Fabris, né? O bombeiro. Aí os meninos foram lá. Estão trazendo ele praticamente já para cá. Uma situação tanto quanto desagradável, né? Já que a família teria um pouquinho de esperança de encontrar vivo, né? Ah, com certeza, né? Porque ninguém quer uma situação dessa, né? E é amigo nosso de Presca também, cara. É triste, né? Então, querendo a gente acabar tremendo aí, é bem complicado, né? Mas de estar com Deus lá em cima, lá, né? Só tem a agradecer que a gente encontrou a pessoa. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o corpo de Alex Ferreira, de 41 anos, foi encontrado a 2 mil metros de distância de onde ele teria caído. Agora a polícia vai abrir um inquérito para apurar as reais causas do acidente. Fabrício Costa era amigo de trabalho de Alex. Alex, ele e mais alguns colegas, mobilizaram cerca de 11 embarcações para ajudar nas buscas do Corpo de Bombeiros na tentativa de encontrar o corpo. É, infelizmente, né? A gente não teve o que a gente estava esperando, entendeu? Mas, graças a Deus, vamos poder dar um descanso para o nosso amigo, né? A família está sofrendo bastante, nós como amigo aí. E hoje foi o dia, como você presenciou de cedo lá, hoje foi o dia que a gente veio destinado a só sair das águas. Quando encontrasse o corpo do nosso amigo, entendeu? Pedimos apoio aí da massa da cidade, dos pescadores. Graças a Deus a gente teve um sucesso. Hoje nós estávamos com 11 barcos na água, tá bom? Quem encontrou foi um colega nosso que veio depois de meio-dia. Ele é bombeiro, trabalha lá na Eldorado. Veio um bombeiro também que trabalha na Suzano, outro na IP. Veio dar apoio para a gente grandemente aí. Mas o mérito foi de todos. Todos se empenharam. Queria agradecer a cada um de vocês que oraram por nós, tá bom? Ajudaram de qualquer forma. A ajuda sua foi bastante fundamental para a gente, tá bom, pessoal? De acordo com o delegado Marcílio Ferreira, testemunhas que estavam no Rio vão ser ouvidas para fechar a investigação sobre as reais causas e motivos do acidente. A partir desse momento nós vamos começar a ouvir as pessoas, as testemunhas, aqueles que estavam no local. Vai ser feito exame no corpo e dessa forma nós vamos escolher o máximo de informações possíveis para poder elucidar o que realmente ocorreu. Pode ser que nesse caso haja uma imprudência para ter acontecido tudo isso aqui? Nesse momento a gente não pode falar com certeza se houve imprudência, se foi fato do acaso, né? Só após essas investigações que nós vamos poder ter uma noção do que realmente ocorreu.